E nos próximos dias o esporte predileto dos políticos será o pula-pula. É isso mesmo, é que já está valendo a janela partidária que permite a mudança de partido sem o risco de perder o mandato. A medida é muito criticada porque enfraquece ainda mais os partidos que na realidade acabam funcionando simplesmente como legendas de aluguel. Essas mudanças quase sempre atendem às conveniências de momento e se baseiam puramente em interesses de ordem pessoal. Na regra geral, ninguém se decide por este ou aquele partido por uma questão de ideologia. A preocupação passa muito longe disso. Em muitos casos, a troca de sigla lembra bastante a concretização de um negócio, onde se avalia o que se perde e o que se ganha. Todos de olho na próxima disputa eleitoral, porque para eles o feio é perder. E a forma como se atinge esse objetivo não tem muita importância. Mas ainda tem coisa pior. Tem gente que não se limita a pular de um galho para o outro. Existem alguns que resolvem abandonar o barco quando percebem que ele está afundando. Esta crítica está sendo feita agora ao senador Blairo Maggi, do PR, que ia para o PMDB e depois voltou atrás. Nas redes sociais, ele postou um vídeo convocando a população para sair às ruas no próximo dia 13 e protestar contra a falta de rumo do governo federal. O que se cobra do senador Maggi é que, como político e como empresário, ele teve tratamento VIP por parte do PT, de Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula, que está com a Lava Jato nos calcanhares. É lógico que os pedistas afundaram o país, mas causa surpresa quando renegam o banquete que foi servido. De um lado, o resumo da ópera é que, no troca-troca de partidos, a janela é a da infidelidade. De outro lado, quando se pula de um barco afundando, a porta é a do oportunismo.